Alô, torcedor vinegro! Papo reto com o torcedor. No Ceará, muitas dispensas, dinheiro no ralo, pouquíssimas contratações. Mal começou o ano, o DM do Ceará já tá assim. Parceria entre Ceará e empresários. Ceará contrata jogador pra Pokémon. Sou Carlos Alberto, trago o Ceará pro YouTube, sem máscaras e sem arrudeios. Roda a vinheta que a gente volta já! Então, torcedor vinegro, papo reto com você. De alvinegro pra alvinegro. Ceará dispensou 26 jogadores. Jogadores esses que não fazem falta nenhuma. Isso mostra como o planejamento do Ceará é errado ano pós ano. Contratações que vieram a bombão. Contratações com muitos jogadores em experiência. Jogadores que vieram intermédios de empresários. Esses estão dentro do Ceará, ditando cartas. Jogadores que o Ceará contratou no ano passado, até mesmo esse ano. E já dispensou pelo nível técnico desses jogadores. Por isso que o Ceará não conseguiu nada ainda nesse ano, em questão de conquistas. Perdeu o cearense, perdeu o campeonato do Nordeste. Com essas contratações erradas, fazendo o Ceará de uma casa de apostas. A maioria dos jogadores que foram dispensados são apostas. São contratações onde o Ceará não ganhou nada, não teve conquistas em campo. E ainda teve despesas e gastos extras com as contratações, com as dispensas desses ditos jogadores. Só para você ter uma ideia dos nomes que passaram, foram 26. Entre eles estão Igor, lateral, Marlon, Gabriel Dias, Pedro Narese, Hélio Borges, Fabinho, Everton, que veio do Ferroviário, Alisson, lateral, Ayrton, que é do Cruzeiro, Cristiano, que era da base, Alessandro, aquele que veio do Juventude, aquele lateral que nunca jogou uma partida pelo time profissional, Jorginho, que veio aqui só dormir, Ione Gonzalez e muitos outros. Mostra, sim, como o Ceará contrata bombão e contrata errado. É tanto que dispensou 26 jogadores e trouxe pouquíssimos. E o que o Ceará trouxe, até agora, praticamente, Dentinho não estreou. Veio fazer número naquela Copa do Nordeste e até agora, sobrepeso, estava praticamente abandonando o futebol, já ia participar do BBB lá de Portugal e o Ceará contrata como aquele nome para ser a solução do ataque do Ceará. O Ceará trouxe Matheus Peixoto, para mim um bom jogador, mas veio contundido, já está há quase dois meses no Departamento Médico e ainda ele não estreou. Isso mostra como o planejamento do Ceará é errado e continua errando, porque dispensou 26 jogadores, mesmo jogadores para fazer números, foram dispensados, que trouxe, ainda não estrearam praticamente, jogadores que estão no Departamento Médico e aí o Ceará agora está com o elenco pequeno, reduzido até julho, já que encerraram-se as contratações e o Ceará não contratou ninguém. Pasme, o time fez 26 dispensas e contratou apenas dois jogadores. Fica complicado, de um elenco reduzido, ainda temos que melhorar tanto na quantidade desse elenco, como principalmente na qualidade. Mostra que o planejamento do Ceará continua errado. Essa diretoria que está no Ceará continua cometendo os mesmos erros e isso mostra o desempenho do Ceará no Campeonato Cearense e no Campeonato do Nordeste. E o que eu vejo é o torcedor do Ceará se iludir com uma vitória ali e outra acolá. E a minha preocupação é que o campeonato é longo. Até julho vai ter muitas rodadas, até julho, até o Ceará poder contratar. E aí fica difícil com tanta gente no DM. E não é tão normal, porque é começo de temporada, já tem jogador com cansaço físico. E não temos peça de reposição. Por isso entra um Geovane da vida, um Kleber da vida, e entra esse nível de jogadores que o Ceará tem no banco. Infelizmente, temos que melhorar em algumas posições, tanto no time titular, como também na suplência. O outro assunto do papo reto com o torcedor é sobre a misteriosa parceria entre o Ceará e alguns empresários. Nítido a preferência que o Ceará tem por dois, no máximo três, empresários que ditam praticamente as regras lá dentro do clube. Teve foto de jantar de diretor do Ceará, presidente do conselho, jantando com um empresário que tem vários jogadores dentro do Ceará. Inclusive, o treinador possivelmente também é indicação desse empresário. Para mim, é como se fosse um gerente de futebol dentro do Ceará. Estava ele, o senhor Madeira, na reunião de assinatura de contrato do nosso treinador. Fica muito fácil o treinador escalar jogadores desse dito empresário. E você está vendo como um jogador como o Geovane, tendo a oportunidade, que é um jogador, para mim, mediano, que não é jogador de Série A. É um jogador que tem que ser trabalhado. Kleber, parece que deram tempo, porque estava se queimando demais. Jogador que está lá, estão insistindo com ele. O Wesley, o que eu não sei, o que ele está fazendo dentro do Ceará. Inclusive, ainda teve gente com conversa mole, com o Pirulito, dizendo que o treinador pediu para o Wesley ficar. Pasmem, o Wesley, que para mim, é um ex-jogador. Mostrou nesse jogo, ele entrou e não fez praticamente nada. Só número, correndo para um lado, correndo para o outro. Parece uma bola rolando dentro de campo. Infelizmente, tem que falar a verdade. Isso sim, são o nível de jogadores que estão dentro do Ceará. Tanto no time titular, alguns, como principalmente no banco. Passou o cavalo selado e o Ceará não trouxe ninguém. A gente precisando ainda de um zagueiro, um meia, para fazer sombra para o Vina. Estamos ainda, pasmem, depois de dois, três anos, ainda na Vina dependência. Como é que um time de Série A depende de um jogador só? Precisamos também mais de um homem de área e mais um homem, mais um ponta de velocidade pelo lado esquerdo, para fazer sombra para o Mendonça, que joga uma boa e três ruins. O problema do Mendonça é a finalização. Ele fecha o olho e chuta para o gol. Não tem a inteligência, aquele QI de tirar do goleiro, aquele QI que sobrou no Vina, no segundo gol que ele fez contra a Tombense, ele pegou de frente e deu um tapinha tirando do goleiro. Aprende, Eric, aprende, Mendonça. E isso tem que ser passado a limpo. Essa história de empresários dentro do Ceará ditando as regras, praticamente escalando jogadores. Só pode insistir tanto em Cleber, insistir na permanência do Wesley e companhia. O torcedor, aquele que não é doutrinado, ele tem que prestar atenção e cobrar. Ganhou no Palmeiras com sobra, numa vitória maravilhosa. O meu medo é que essa vitória tenha sido uma vitória fora da curva. Porque o Ceará estreou em casa, perdendo para o Botafogo, uma equipe que está em formação. E foi 3x1. E o nosso DM, hein? Começo de temporada e já tem vários jogadores no DM mostrando o preparo do Ceará para o Campeonato Brasileiro, para três competições. Já era esperado isso aí, mas no Ceará não tem planejamento. As coisas vão acontecendo, vão acontecendo, e aí o time vai se virando com o que tem. Infelizmente, isso é a sina de nossa diretoria. Entre os jogadores que estão no DM, sem falar no Jael, tirando pós-graduação em engenharia de pesca, o Ceará bom, como dizia o grande e saudoso Évilázio. Matheus Peixoto, que até agora não estreou, parece que o homem já veio baleado lá da guerra, e Dentinho, que já estava praticamente abandonando o futebol, e veio como a solução para resolver o problema de ataque do Ceará. Aí, dentre eles, nós temos Sobral, Zé Roberto, Luiz Otávio, Richardson, Vitor Luiz, que já está com um tempinho, viu, lá na Caverna do Dragão, e Léo Rafael, que se contundiu nesse último jogo contra a Tombense. Antes de entrar em outro tópico que eu fiz para esse vídeo, eu queria fazer um comentário de um fato que aconteceu no último jogo entre Ceará e Botafogo. no camarote do Vina, ele leva para o camarote quem ele quiser. Eu não vejo problema nenhum. Agora, tem um rapaz, bajula muito jogador, e esse dito rapaz, identificado como torcedor do Ceará, está sempre lá na roda entre jogadores, levou um conhecido torcedor do Fortaleza para o camarote do Vina. e foi para o camarote secar o Ceará. Ele é um cara conhecido na torcida do Fortaleza, estava lá secando e depois fez uma gravação fazendo pouco e fazendo chacota com o nosso clube, dizendo que foi secar o canal no camarote de um ídolo do Ceará. E o recado vai para esse João Chuteira. Se você é amigo do Vina, você pode levar, se o Vina permitir, você leva quem você quiser. Agora, você tem que ter bom senso. Você não pode trazer o inimigo para dentro de um camarote, torcedor do Fortaleza. Se você tem a oportunidade de conhecer jogadores, bajular jogadores, pelo menos não comenta mais esse erro de levar tricolores para dentro de um camarote do Ceará para secar o Ceará lá na Arena Castelão. E outro assunto foi o Dorival, que quando chegou, trancou dentro da sala lá com os diretores do Ceará e saiu com o discurso, aquele discurso conhecido de todo treinador que passa pelo Ceará. Parece que o cara assina uma cartilha. Não precisamos de contratações. O elenco é bom. Se encerraram as inscrições, veio ninguém. E agora ele diz que o Ceará precisava melhorar o elenco. Ou novidade descobriu o Brasil. Só que é tarde. Agora você vai ter que segurar esse elenco, fazer resultados até julho, já que você foi omisso, fez o que a diretoria pediu, assinou a cartilha e não pediu ninguém. Vamos passar apertadinho até julho com esse elenco razoável que a gente tem. Infelizmente, isso se repete só cego não ver as coisas que acontecem lá dentro do Ceará. Eu quero falar da contratação do Ceará de jogadores não para o time profissional, não para o futsal, não para o futebol feminino, mas sim para o videogame, para jogar Pokémon. por que não foi buscar o Pikachu para jogar esse campeonato de Pokémon? Não estão centrados no futebol, parece que o Ceará está se concentrando em outras coisas. Contratam uma jogadora de futebol feminino, contratam um jogador de salão para resolver, contratam jogador para jogar Pokémon e encerraram-se as inscrições para o time profissional, está aí o time penando com várias contusões, sem peças de reposição e você vem me trazer jogador de Pokémon. Isso é uma tapa na cara do verdadeiro torcedor do Ceará, torcedor raiz, não aquele modinha, aqueles torcedores doutrinados que aplaudem, batem palmas e fazem reverência para a diretoria mesmo ela estando errada. Vai lá, dá um joinha, não esquece, tem que melhorar, tem que melhorar esse joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para chegar a bem mais Alvinegro e a gente poder divulgar bem mais o Ceará. Enquanto aquele pessoal que fez aquele protesto tem que continuar protestando, tem que continuar pedindo a saída do seu Robson, que para mim ele continua irregular lá no Ceará, na presidência. Por isso esse canal está aqui sem máscaras e sem arrudeios falando as coisas do Ceará. Fui!